Aí galera, ó Deu uma batida aqui agora Ó, vou pegar no pulo, ó lá Ó, ó, ó Ô boneca Aí galera, agora sim, ó Peguei uma no pulo, hein Ó Uma casvada aqui Deu uma zoada aqui Ó Cremozona, hein Ó Cremozona, vem aqui Ó, peguei ela no pulo, hein Balançou e eu falei, opa É agora, ó Que linda, ó Dentro da boca dela Ó Nem vou passar, eu vou passar agora Olha o tamanho desse negócio, ó É, ó aí Aí, ó Olha, ó Mais uma pra coleção Mais um aqui, ó Ê, bitela Vamos que vamos Um...